Música Bem-vindos a mais um Chapéu do Presto especial CCXP E esse é o terceiro vídeo que eu faço sobre a Comic Con Nessa semana pelo menos, eu já fiz mais alguns um pouco antes E a ideia é sempre pegar os lançamentos dos quadrinhos nacionais, independentes Que os autores vão estar no Artes Alley para apresentar o que está sendo lançado Até agora eu fiz de quadrinhos que eu já li Seja na versão digital, seja na versão impressa que chegou aqui em casa Mas esses dois próximos vídeos, o de hoje e o de amanhã São apostas Eu fiz uma pesquisa, o que achei interessante O que eu já comprei pelo Catarse e estou só esperando para buscar lá Então, são algumas apostas Às vezes por causa do roteiro, às vezes por causa da arte Às vezes por causa de um autor que eu já conheço Então, vamos acompanhar e espero que vocês gostem O primeiro quadrinho que eu quero falar Eu vou roubar essa regra, porque no fim eu acabei lendo Eu li ele ontem A autora me mandou nesse fim de semana Na verdade, a autora é a Débora Santos E o Márcio Moreira A Débora é uma das pessoas que escreve para o Tapioca Mecânica também E ela é quadrinista e tal Ela já é a terceira, se não me engano, a terceira revista que ela lança Enfim Ela vai estar na Comic Con e fez um lançamento que chama Sapa Coco É uma história pequenininha Tem vinte e poucas páginas Mas um roteiro bem interessante Uma história bem complexa pelas vinte e poucas páginas E ao mesmo tempo leve Bem, do que você trata? Antes, eu estou só enrolando A revista vai contar um pouco sobre essa clássica mudança Clássica passagem da infância para a adolescência Da adolescência para a idade adulta Só que o grande porém É que o ponto de vista Que a gente vai ter nessa história Não vai ser da criança Não vai ser de um adulto observando Mas vai ser dos amigos imaginários Que cada período da vida A pessoa pode ter Desde o amigo imaginário Durante a sua infância Ele vai dar lugar a uma namorada imaginária Durante a adolescência E mais para frente Durante a vida adulta Vão ter vários Companheiros imaginários É bem bizarro, na verdade Que a relação desses Seres imaginários conversando E vendo qual que é a importância deles Para a vida da pessoa Para construir o caráter da pessoa E a importância deles Até para atrapalhar A vida De quem ele tem De quem ele tem contato Basicamente Alguns personagens Que mais se destacam É o espírito empreendedor O homem feminista O fantasma da inflação E até Uma Uma versão Do Nuno Leal Maia Que é o Nuno Leal Maia Sim Ele também é apenas um amigo Imaginar que as pessoas Só acham que existe E na verdade não existe A A Débora Ela vai mesclar no traço dela Uma Uns Uns desenhos bem Abstratos Que são esses amigos imaginários Mais da infância Com um traço mais realista Tanto das pessoas Quanto do Desses seres Mais da Da vida adulta Só que mantendo Uma certa simplicidade Você vê o impacto Da diferença De como encarar Uma coisa mais Extrata Uma coisa mais Identificável O desenho Mas ainda assim Ele tem Ele tem Um traço Ela apresenta Um traço Bem leve Nessas poucas Pouco mais de 20 páginas Também A gente tem um pouquinho De crítica sociocultural Através dos espíritos Bizarros Que aparecem Que às vezes Nos assombram Eu acho que vocês Têm que ter em mente Isso O nosso O nosso dia a dia De cada pessoa No fim É povoado Por seres imaginários Que nos assombram Ou que nos Nos acompanham E que nos ajudam A crescer E essa relação Dessa Do real Com O Irreal Que a Débora A Débora e o Márcio Querem Apresentar na história É uma história Bem divertida E a Débora Santos Ela pode ser encontrada Na mesa H29 Bem Então Seguindo A gente vai para a revista Calango Do Cristiano Seixas Agora eu vou A partir daqui Eu vou começar a ler um pouco Esse As sinopses Que eu consegui pegar E tal Em Calango A gente vai acompanhar Uma criança Ela está sozinha E O Cristiano Seixas Tenta trabalhar Como que você mantém Também um pouco Desse Desse lance Da mudança Da infância Para a adolescência Ou Do crescimento De uma criança Numa situação É complexa De fome E de E de De seca E tal Que a história Vai se passar No Nordeste No Sertão Brasileiro Pelas imagens Que eu peguei Esse Sertão Vai ser uma grande Referência Artística Para o desenho Mas para o roteiro Também Para esse peso Dramático Que o Cristiano Tenta imprimir O lance Interessante Que me chamou a atenção É que ao mesmo tempo Que ele quer trabalhar Essa dureza Da vida No Sertão Ele tenta Manter A A infância De uma criança Como Essa criança Vai sobreviver Vai crescer Nesse lugar Que é Que é tão difícil Aqui uma das coisas Que ele levanta É Como não cair Na tentação De transformar O próprio bichinho De estimação Em comida E simplesmente Não se levar Pelos instintos Animais Mais básicos Eu acredito Que vai ser Uma história Bonitinha Mas que vai Ficando cada vez Mais complexa Cada vez mais pesada As poucas imagens Que deu para Que eu consegui pegar Deu para perceber A vegetação Os animais Os casebres As vestimentas Todos Sendo retratados Ao longo da história Ajudando Que vão ajudar Na imersão Do próprio Da gente Dos leitores Nos desenhos O Cristiano Seixas Ele vai estar Na mesa G39 Seguido A gente tem Never Die Club Do Marcelo Fontana Tony Sicas E o Paulo Torino É uma história Que vai se passar Num mundo Parecido com o nosso Onde Imortais Vivem Junto com a gente Esses imortais Eles são Talvez algo parecido Com o Highlanders Eles podem morrer Eles São Mortais Só são muito Difíceis De se matar E aí A gente vai ter Justamente A guerra Entre Várias facções Desses imortais Pelo que eu peguei Aqui O roteiro Vai trabalhar Com traições E vinganças Passando Por vários lugares Do mundo Entre eles Havana Amsterdã São Paulo O Paris O desenho Ele segue Mais um traço Do super-herói Americano Norte-americano E Casa bem Com essa trama De Não de guerreiros Mas de humanos Imortais Travando uma batalha Escondida Do resto da humanidade Os autores Eles vão estar Na mesa E11 Agora a gente vai Pro Contos de Pelanor Do Leonardo Macial Que vai contar Uma fantasia medieval Ambientada no mundo Que é abalado Pelos sete reinos Abalado por um conflito Entre sete reinos Na história A gente vai acompanhar A Zahara Dullani É uma guerreira Da ordem de Pelanor E ela vai passar Por uma aventura Para salvar um vilarejo E vai acabar Ficando presa Nesse vilarejo É um desafio Aparentemente simples Que vai ficar Cada vez mais complexo É isso que eles vão tratar O traço Dessa história Ele pende mais Para o cartoon Também lembra Desenhos animados Mas um desenho animado Mais Da televisão Menos do cinema E parece O que eu tive contato Com a arte Ela me lembrou Os desenhos O mesmo traço Do desenho do Avatar Não os aliens azuis Do Cameron Do filme do Cameron Mas do desenho Da Nickelodeon O Leonardo Maciel Vai estar na mesa G21 Bem Agora a gente tem Bestiário Particular De Parsifal Do Hiro Kawahara Esse aqui Também Eu peguei no Catarse Ele me chamou Muito atenção Por causa da arte É uma arte Que vai misturar Colorização digital Com Um traço Que parece É um traço Cartunesco Meio Meio chapado Mais parecido Mais parecido Com aqueles Do Cartoon Cartoons E a arte Digital Bastante colorida Com um pouco De traço De lápis Aquarelado Foi isso Essa impressão Que eu tive Isso me chamou Bastante atenção Todas Essas cores Elas vão estar Bastante ligadas A esse roteiro Do Do Kawahara Que é um roteiro Bastante pautado No Fantástico A sinopse Diz que Alguns anos atrás Uma Uma pessoa Se consultou Numa carta Tomante E descobriu Que a filha Tem uma vida Muito difícil E sofrida Para tentar Salvar a filha A mulher Ela se isola Da Da sociedade Na floresta E aí Ela dá O nome Para a garota De um Um nome adaptado De um dos Cavaleiros da Távola Redonda Que é o Percival É o cavaleiro Mais santo E que Encontrou o Santo Graal E A menina A gente vai acompanhar Uma garota Crescendo nesse ambiente Completamente isolado Sem Sem nenhum pai Uma mãe Que você percebe Que ela Ela fugiu Ela Ela é de certa forma Imatura E fugiu Da Realidade Ela não Quis encarar A realidade Ou pelo menos Deixar que a filha Encarasse A realidade E aí Essa garota Vai viver Sempre com essas Referências Fantásticas Então Para suprir Essas carências Ela vai criar Um monte de Amigo imaginário E vai viver Sua vida E suas aventuras Através Dessa 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 Desses amigos Imaginários Na mente Da Criança As criaturas Essas Essa imaginação Vai se tornando Cada vez mais real E Mesmo Vivendo Isolada Ela vai ter que Conviver Com certas Qualidades Problemas Inseguranças Que são típicas Do ser humano Como eu disse A arte Me chamou muito Atenção Mas o roteiro Também parece Ser bem legal O Hiro Kawahara Ele vai estar Na mesa G03 E G04 E para fechar Esse vídeo Esse terceiro vídeo Eu quero falar Do velho Do papelão Do Thiago Spiked O Guilherme É um garoto De 10 anos Acabou indo Contra tudo Que os pais Falam De Não aceite Presentes De estranhos Ele acabou Numa sexta-feira 13 Saindo do colégio Encontrando Esse misterioso Velho Numa barraca Improvisada De caixa De papelão E aceitando Um presente Que é Um balão Vermelho Qualquer referência Ou qualquer Semelhança A A It É mera Não é Mera coincidência Na verdade Ele O velho Entrega o balão Para o garoto E diz que Nas próximas Três noites Ele tem que Buscar Três objetos Diferentes E trazer Para o velho Na segunda-feira É Só através Dessas quests Que o garoto Vai sobreviver Bem O roteiro Ele tem Muita influência Dos filmes Infantis Da década De 80 E de outros Filmes Da década De 80 Que estão Bastante na moda Atualmente E o traço Ele me lembrou Também desenhos animados Mas animes Mais especificamente Animes De aventura Como Pokémon E Digimon A história Não tem nada a ver Com Essas duas referências No sentido Não tem Ninguém Capturando Bichinhos Para colocar Em lutas Em lutas bizarras Em rinhas De animais Mas O desenho Do Thiago Me lembrou Bastante Esse mesmo desenho Que a gente tem Pokémon E Digimon Vamos ver Quando eu pegar A revista Para ler Eu volto E comento Melhor sobre ela O Thiago Ele não vai estar No Artes Alley Mas ele vai estar No stand Da Crass Studio Que é onde A partir de onde Ele fez a história Bem Vou ficando por aqui Eu espero que vocês Tenham gostado Não sei se vocês Conhecem algum Desses autores Ou não Se vocês Já leram Alguma dessas histórias Ou se compraram No Catarse Estão esperando Para pegar No Artes Alley Mas são Histórias Que me chamaram Atenção E me contem O que vocês Depois que vocês leram Ou se vocês já leram Qualquer coisa Falei Comentem aqui Nos comentários Para a gente conversar Para a gente trocar Uma ideia E é isso Eu vou ficando por aqui Curtam o canal Curtam o vídeo Assinem o canal Comentem E até o próximo vídeo Bons quadrinhos E boa Comic Con Tchau 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 Tchau